Ah, mas não tava com tanta droga assim, independentemente da quantidade, tráfico é o fazer. Ele pegava uma baranga, trazia pra um noinha, ele ficava nesse leve e traz, leve e traz. Tivesse vendendo um pacal, é tráfico, né, Fernando Garcia? É tráfico de drogas, Rodrigo, porque as circunstâncias, elas são mais evidentes do que propriamente a quantidade. E é isso que se leva principalmente em consideração numa investigação. Tanto que os policiais ficaram ali de Campania e perceberam a movimentação. Ele não era o usuário, aquela pessoa que ele compra e sai e vai embora, né, que é uma pessoa doente, que precisa de tratamento. Ele é aquela pessoa que realmente estava traficando drogas. Ele tem 37 anos, isso aconteceu num ponto ali do Santa Antonieta, onde vários flagrantes já foram feitos bem ali naquele local. É uma casa abandonada, é um prédio abandonado. Inclusive, dentro lá, sujeira de tudo quanto é tipo, cachimbo, lixo, enfim, um inferno na terra. Com esse rapaz, a polícia o surpreendeu. Ele tinha, não com ele ali, mas na casa onde ele frequentava. Ele entrava e saía no meio de escombros. A polícia localizou 13 porções de macunha e dois pinos de cocaína. Foi dado a voz de prisão, ele foi preso e indiciado por tráfico de drogas.